Fala galera, mais um vídeo de F-160 na área, como sempre, como é de costume, opa Galera, o tema de hoje foi uma sugestão, tá? Opa, foi uma sugestão de um inscrito? Ó, já estamos crescendo, já tem vídeo sugerindo o tema de vídeo, olha aí, cara É, ele quis saber como é que eu tirei minha habilitação, uma coisa simples, né, mas que pouca gente tá por dentro, eu mesmo, quando tava tirando a minha, cara, eu tinha muita curiosidade, velho, em saber como é que funcionava, quanto tempo levava pra, deixa eu abrir aqui, quanto tempo levava pra tirar a carteira, né, e cada um dizia uma coisa, né, uns disseram que em dois meses eu conseguia, outros disseram que demorava pra caramba, outros disseram que em um mês já, já tava com a carteira, outros disseram que é só pagar e receberam, e o meu Deus, finalmente, em quem é que eu vou acreditar? Aí chegou o dia, né, em que eu de fato ia tirar a carteira, ou ia colocar a prova, tudo isso que estavam falando, chegando lá na autoescola, galera, efetuei, e tá, bros, toda alterada com o cromo, chegou lá na autoescola, efetuei o pagamento, o primeiro passo é fazer os exames do DETRAN, né, os exames que o DETRAN exige, no caso, o exame médico, tá bom, o psicológico, é, se eu não me engano são esses só, exame médico e psicológico, cara, pode esquecer, se tá achando que o exame médico e o psicológico do DETRAN, eita, grama, conseguiu, se tá achando que o exame médico e o psicológico do DETRAN são aqueles bem rigorosos que você vai com a mão na cabeça achando que não vai passar, pode esquecer, cara, pra você ter uma noção de como o sistema é falho, pra você ter uma não passei, no, no teste de visão, não passei, aí você pergunta, cara, e como é que você tá pilotando a moto aí, você tá sem carteira? Não, não tô, quer dizer, não, não tô pilotando sem carteira, na verdade eu tenho carteira, entendeu? Mas, o que é que aconteceu? No teste de visão, eu não consegui enxergar absolutamente nada das letras que ela tava, que a doutora me passou, né, é, cara, tava muito distante, velho, não é nem porque eu tenho problema de visão, tá vendo aquela placa lá embaixo daquele Fiat, eu consigo ler o que que tá escrito ali, mas na hora lá no DETRAN, cara, as letras eram miudinhas demais, não tinha como, aí acabou que eu não consegui, não consegui ler nada, velho, nada, 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 só as grandinhas, né, as miúdas eu não consegui ler nada do que ela tinha passado, deixa eu ver se tem como ir lá pra frente não, aí ela foi pra lá, foi pra cá, aumentou a letra, eu não consegui ler, aí ela disse que eu tinha miopia, e que só ia liberar a minha carteira, é, não, disse que ia me aprovar mesmo assim, mas que era pra eu fazer o meu óculos, né, porque eu tinha miopia, e me passou, e eu não fiz óculos, não fiz óculos, até porque aí na época também, galera, eu tava desempregado e tinha nenhum testão no bolso, só tinha minha reserva de emergência, né, e eu não queria gastar dinheiro, mesmo que fosse uma coisa importante, né, que o óculos de fato é importante, é sobre sua saúde, pá, então isso não podia ser deixado de mão, mas não fiz, até hoje não fiz, e cara, eu não sinto nenhuma dificuldade, né, então não fiz, nem pra enxergar de longe, tá vendo aquela fachada lá na frente, aquela laranja, eu tô conseguindo ler o que tá escrito ali, eu consigo ler os números que tá escrito embaixo, não é mentira, mas não fiz, aí beleza, fui aprovado no exame médico, né, no exame médico, cara, demora muito, cada etapa demora muito, você tem que ter essa noção, pra eu fazer os exames médicos, foi, foram cerca de uma semana e meia, uma semana e meia, duas semanas e meia, pra eu começar as aulas, se eu não me engano, foram mais duas, mais uma semana ou duas, pra começar as aulas, caramba, e as aulas teóricas passam no instante, né, foram apenas duas semanas de aula teórica, e cara, o bizu, quando você estiver fazendo aula teórica, é você não faltar de jeito nenhum, não falte, cara, esse vai ser o melhor conselho que alguém vai lhe dar na sua vida, velho, não falte de jeito nenhum, se você ficar doente, cara, rasga o atestado, não põe atestado, mano, esse é o melhor conselho que eu tenho pra lhe dar, velho, não falte de jeito nenhum, se você estiver doente, se você estiver amputado na perna, não falte, velho, vá-se embora lá e faça sua biometria, entendeu? Não falte de jeito nenhum, porque muita gente diz que, ah não, se faltar é tranquilo, é só pagar a reposição da aula, que é barato, de fato é, pra repor a aula, quer dizer, devia ser de graça, né, mas custa 25 reais, aí, só que não vale a pena, mano, a carteira por si só, a carteira de habilitação por si só, já é cara, entendeu? E, mas quando você estiver lá tirando, a única coisa que você vai pensar é em pegar ela o quanto antes, vai frisando isso que eu tô falando, é pura verdade, quando você estiver fazendo lá o, e porra, que é isso, mano, quando você estiver fazendo lá as aulas teóricas, a única coisa que você vai pensar é em tirar, é em pegar a carteira o quanto antes, entendeu? E quando você falta, preste atenção nisso, quando você falta, você só consegue repor essa aula que você perdeu, com, no mínimo, se isso você der sorte, né, com, no mínimo, 15 dias, 15 dias, já imaginou? Em vez de você já partir pras aulas práticas, você vai ter que esperar mais 15 dias pra você repor aquela aula que você perdeu, pra aí, então, começar a fazer as aulas práticas. Cara, eu não desejo isso pra ninguém, se eu soubesse que, que, que era assim, eu não tinha faltado não, e eu perdi uma aula, me arrependi tanto, ai, mas enfim, ó, é, antigamente, mandar o aluno pra fazer a prova prática, ficava a critério do instrutor, né, se o instrutor visse que o aluno tava desenrolado, né, que ele não precisava fazer todas as aulas práticas, aí o instrutor já marcava a prova, e o aluno ia lá fazer, né, no DETRAN, a prova prática pra pegar logo a habilitação. Hoje em dia, não, velho, você tem que, você tem que fazer todas as aulas, e é um negócio chato, velho, pra quem já anda de moto, é horrível, porque você tá fazendo coisa que você já sabe, né, você, cara, fica meio que andando em círculo durante, ah, cara, durante duas horas, se não me falha a memória, fazendo só aquele percurso do DETRAN, no, nas primeiras tentativas é algo super legal, você já sente que você tá fazendo a prova, mas depois, velho, horrível, algo monótono, você só quer ir embora e pegar logo a sua carteira. Outra coisa, galera, aí, enfim, fiz as minhas, minhas aulas, né, teóricas, depois marcou as práticas, e pronto, marcou a prova do, prática do DETRAN. Sempre diziam, o nervosismo é uma coisa que atrapalha bastante na hora de fazer a prova, e eu não tinha botado fé nisso, mas quando eu fui fazer a prova, eu vi que o bagulho é tenso mesmo. Assim que começou a prova, a prova prática, né, no caso, cinco, galera, cinco reprovaram, um atrás do outro. A galera reprovava por coisa besta, velho. Teve uma mina que fez o percurso inteiro com o descansacionado, entendeu? Outra mina, começou o percurso super nervosa, e... Deixa eu entrar ali. Começou o percurso super nervosa, cara, e, cara, saiu do percurso do DETRAN, entendeu? Saiu do percurso, foi horrível, velho, eu fiquei com muita pena, muita dó da mina. Deixa eu abrir o osco. Ah, aqui é bom pra degrau, mas não vai dar... O combo tá indo muito devagar ali, velho. Será que merece ir devagarzinho aqui? Ó. Ah, cara, eu fiquei com muita dó da mina, velho. Deu pra ver a cara de frustração dela, entendeu? Deixa eu ir mais pra frente ali. Aí, galera, o negócio é manter a calma. Pra você fazer o percurso direitinho, e depois ir pra casa. Uma... Uma coisa, você não recebe a sua habilitação de primeira. Entendeu? Tipo, passou na prova... Passou na prova, você tem que aguardar uns 5 dias pra poder pegar a sua habilitação. Achei isso horrível. Eita, caraca! Nossa Senhora, calma aí, filho. Achei isso horrível. É... Porque, porra, é um papel, velho. É um papel. Cara, você demora 5 dias pra imprimir um papel? Você chegava lá num posto onde você deu início, né? O processo do Detran. E... Não tá lá a carteira. Você tem que esperar, esperar, esperar. Nossa, é um... Chato demais o processo. Chato demais. Demora que só demora. E quando... Quando você pega a carteira na sua mão, cara, você sente como se tivesse... Tirado um fardo, velho. Se tem uma coisa que é relaxante, se tem uma coisa que é... Que dá uma alegria, pega... Essa merda desse documento na mão. Oi? Tudo bem, aí a gente pega... Aí, galera... Quando você termina a prova prática, que você é aprovado de fato, já é computado no sistema do Detran que você foi aprovado, entendeu? A partir dali, a única etapa que falta é você estar de fato com a sua carteira de habilitação em mãos. Mas, você já é habilitado. Pô, mano... Tem que ultrapassar esse... Esse ônibus. Mas, de fato, ali você já é habilitado. Então, se você for pego na rua... É... Andando, sem a carteira, já recai sobre você a multa de... estar... De ser habilitado e estar transitando sem portar o documento de habilitação. É uma infração leve. Entendeu? É uma infração leve. Não é aquela gravíssima de... É... Estar conduzido um veículo sem ser habilitado. Entendeu? Que é... Que eu já sofri essa multa. Inclusive, eu já sofri essa multa. Cara, na época foi 800 reais que eu paguei. 880, parece 850. Cara, foi tenso, velho. Naquela época, fui pego pelos... Pelos batedores da polícia e... Tentaram até me ajudar. Tentaram até me ajudar. Se é que você me entende. Né? Mas foi tenso. Aí, aplicaram a multa de... É... De eu estar... Conduzindo um veículo, né? No caso, a moto sem ser habilitado. Entendeu? E essa... E essa multa que eu tô falando agora, né? Depois de ser aprovado na prova do Detran, ó, o Mercedão, é a multa de ser habilitado, mas não está portando o documento. Né? Essa infração leve. Tá bom, mas mesmo assim, é melhor você esperar, tá bom? É melhor você esperar a sua... Sua carteira chegar pra você poder andar de boa. Ok? Não vamos ficar... Dando dinheiro pro Detran. O vídeo foi esse, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto pra fortalecer e se inscreve no canal. Falou, valeu, aquele velho abraço. Tchau, tchau.